Ele tá aparecendo aqui... Pera, deixa eu achar essa faca. Deixa ele começar a subir, né? Barulho. Ele bate pra fazer barulho. A gente descobriu que o barulho é mais barulho. Aí o barulho bateu e o barulho bateu. É. Hoje parou por aí mesmo pra bater. Vamos ver se disseram. É, você tá sem medo, né? Não é possível, né? Você vai gravar e não vai fazer. Foi até ali. Mas sempre é assim. É. Vambora. Só a pessoa. Deixa eu ver aqui. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem. Vem cá. Não. Ele deve vir na cidade. Senhora Santa. Relaxou. Ontem bateu mais em cima. Quando ele descobriu que você batia e fazia barulho, ele foi rápido. Agora, hoje, ele tá... Aí vai. Olha. Vontade de ajudar, tá? Não, porque eu veio de sonho. Cali. Cali. Cali na boca. Foi uma boca. Ele tem que saber. Eles sabem? Eles sabem? É. Ele subiu pra poder me responder um legal, porque ele subiu? Xiii. Eu quero... Se tiver a chá sozinha, você vai na festa. Não, 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 você sabe que esse cara convite ali.